Pra você ter ideia, naquela época, eu trabalhava das 7h às 10h da manhã, limpando vitrines mesmo, limpando vitrines. Depois, eu ia pra casa, que eu tava com um pequeno recém-nascido em casa, né? Cuidava dele e tal, depois eu ia trabalhar como representante comercial de uma marca do surf chamada Local Motion. Logo depois, eu ia pra faculdade e fazia faculdade das 7h da noite às 10h da noite. Eu chegava em casa moído e toda essa rotina maluca. E quando eu aprendi a fazer essas técnicas, eu percebi um up de vitalidade, um up de bem-estar. E eu comecei a mentalizar todos os dias antes de dormir, então eu fazia o relax. E nas aulas lá, também na escola eu fazia. E eu mentalizava os meus objetivos, o que eu queria conquistar e tudo. E se hoje eu estou aqui ensinando pra você, se hoje eu sou proprietário de uma empresa, se eu sou proprietário de uma escola que ensina isso, é porque naquela época eu aprendi essas técnicas e comecei a aplicar e a mentalizar e acolher os resultados.